Olá, eu sou a Dora Pônia Salles e hoje a gente vai fazer pra você mais um daqueles vídeos de perguntas e respostas das dúvidas que vocês deixam aqui nos nossos comentários. Primeiro eu queria dizer que eu fico muito feliz que vocês estejam participando, deixando dúvidas aqui. É muito bacana esse feedback e eu sinto o maior prazer em responder todas essas dúvidas pra vocês. Então a gente vai começar com a pergunta da Bruna, que ela pergunta Por que o termo beautification está tão na moda? A gente tem ouvido falar muito de beautification, muita gente fazendo posts, enfim, nas redes sociais. A beautification, na verdade, quer dizer procedimentos que a gente possa fazer, como a toxina botulínica ou o preenchimento, pra deixar o rosto mais bonito. Muita gente jovem tem procurado esses procedimentos pra ficar com o rosto mais harmônico e é por isso que surgiu esse termo, porque pra essas pessoas a gente não tá fazendo o rejuvenescimento, a gente tá só deixando o rosto mais bonito. Então isso seria a beautification. Então se você tem algum detalhe no seu rosto que você possa melhorar, que você queira deixar mais bonito, pra deixar o rosto mais harmônico, é muito importante procurar um bom profissional que entenda bem disso, pra que o rosto fique mais harmônico. Muita gente às vezes não entende o que é necessário em um rosto pra deixar ele mais belo. E se isso não for bem entendido, o resultado realmente não fica bom. Bom, a próxima pergunta é da Thais e ela pergunta a partir de que idade é possível fazer MD-Coats. Se a gente for ler na bula, a gente vai ver que o ácido hialurônico, que é a substância que a gente usa pra fazer o preenchimento com essa técnica do MD-Coats, ele não tem estudos abaixo de 18 anos. Então a gente não recomenda fazer em pessoas que tenham menos de 18 anos. Mesmo porque, geralmente, essas pessoas são tão novinhas, elas não têm quase nada que elas precisem melhorar, né? Então, a princípio, ele não é feito abaixo de 18 anos. Mas, claro, podem existir algumas exceções. A maioria das pessoas que procura a gente pra fazer o MD-Coats é assim nos 25 anos, que é geralmente quando começa aquele processo de envelhecimento. Mas como eu já falei pra vocês, até na pergunta anterior, muita gente quer simplesmente ficar mais bela, quer melhorar alguns detalhes do rosto. Então, a partir dos 18 anos, já tá liberado pra fazer o MD-Coats. Bom, então foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de deixar aqui nos nossos comentários mais perguntas, mais dúvidas. Muito obrigada por participarem. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! E não esqueçam de curtir nosso canal.